3, 2, 1, GO! Vamos de amarelo! Solta o chão, solta o chão! A gente acabou de sair do churrasco e do fagote e agora está aqui na piscina. Eu acho Deus bom! Sem fazer nada! Um bom churrasco, maravilhoso! E uma foto da Aline, gente! Uma foto para 18, é para cá, bem aqui, olha! Opa, cadê? Ali, moleque! O que é seu avô? Seu avô! E a gente está aqui agora na piscina direita. E a gente vai passar o dia aqui e acho que é para ir até para a praia, que é a raiva. Segue ela, curte, compartilha! Valeu! Gente, então, a gente está aqui agora na Sunset. Está dando um final de tarde aqui, a Paty. E está bem legal aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. E, nossa, me desculpem a minha cara, estou toda vermelha já. Mas eu vou mostrar para vocês como que está aqui. É a última Sunset, teve todo dia, que é a festa na piscina. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês. E a gente vai tentar para a pista. Se você quer desistir, e você não se sentir ouvir. Não sou daquelas que pedem, para parar, para parar. Na partida, que eu pego sem pensar. Para a pista, tem aqui o meu olhar. A gente acabou de sair lá das 7h E agora são que horas? Vai dar 7h E eu tô aqui com a Olga Com a Olga e com o Júlio Herbert E a gente tá aqui esperando dar o horário de ir pra reunião de despedida Que vai ter antes da festa do Branco Que vai ser a última festa E é só mais tarde, então tem muito tempo E vou começar a arrumar minhas coisas aqui Porque amanhã a gente vai sair cedo E depois não vai ter tempo pra arrumar A gente vai sair de manhã ainda Então hoje só foi isso mesmo E eu vou mostrar pra vocês depois a reunião de despedida E um pouquinho também da festa, se eu consigo Gente, a gente tá aqui agora na enfermaria Se ela torceu, você vai ter que fazer alguma coisa Ela tá com o pé engessado Então a gente não sabe E eu ia ter a festa do Branco agora Vai ter na verdade, mas ela nem vai E é isso Acabando aí, talvez, muitos de vocês se separem aí Cada um se caminhou diferente Tem gente aí que vai fazer faculdade em outra cidade Que vai pra outro país E por mais aí que vocês permaneçam na mesma cidade No mesmo bairro A vida, ela se torna diferente Vocês passam a não se ver mais todos os dias Então isso já não fica mais o mesmo Então queria pedir pra vocês aproveitarem esse momento aí Que é o único E que após que os monitores como eu sintem muita falta Dos momentos de escola Aquele dia que você chega lá na escola Vê seu amigo com aquela cara de sono Mal morado Então aproveita esses momentos aí Que vocês vão sentir muita falta Pois é Mas eu acho que é assim A viagem, ela durou o tempo necessário Talvez se tivesse aí mais um dia Mais dois dias Não seria mais a mesma coisa Tem uma frase que eu tenho um outro monitor Para se tornar inesquecível Então abraça aí o seu menino do rap Música Eu estou indo pra festa do branco lá E eu estou com marquinha Minha roupa é essa aqui Legal Sandália, um macacão E a maquiagem não fez nada Só que o batom vermelho Isso aqui é o Webster A roupa dele é essa E eu mostro pra vocês a reunião E agora a gente está indo Eu estou muito vermelha E agora a gente está indo pra festa Vou chegar lá filmar isso pra vocês E a gente já chorou pra caralho A gente já chorou muito Nessa reunião Porque falaram do terceiro ano e tal Que está acabando A face é todo mundo, olê! 3, 2, 1, GO! Gente, acabou a festa e eu estou aqui agora E eu vou comer E eu estou com vergonha de tomar Porque tem muita gente aqui Não parece? Não tinha queijo não Vou ter uma tabela Oh meu Deus! E agora é umas 2 horas da manhã E eu estou morta e já vou pro quarto dormir Bom, gente Bom, gente Eu já estou aqui no meu quarto Agora deve ser umas 3 e 15 Por aí já E acabou a festa Umas 2 e meia 2 e 50 Ela já está dormindo já E foi isso, gente Hoje o terceiro dia E vocês viram que aconteceu várias coisas, né? A Olga quebrou o pé Torceu o pé Então amanhã vocês vão ver mais Como que vai ser A minha volta pra Brasília Bom dia! 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 Bom dia, gente. Começou o último dia e eu tomei banho já, agora é seis e pouco, por aí. Acho que deve ser umas seis, dez, alguma vez. E eu já tomei banho e eu tô com essa roupa aqui pra voltar. Eu tô com essa roupa, um sócio, uma blusa normal, eu vou faltando sandália. E a gente vai sair, porque é um negócio do cartão dentro do quarto. E a gente vai sair em nove horas, como eu falei, mas vai demorar pra gente sair, porque eu vou ter que despachar a mala, essas coisas. E eu vou agora procurar atrás de meus roupas, que eu deixei ali, no quarto das minhas amigas e é isso. Ó, a visão da porta do meu quarto é essa aqui. Ó, hoje eu ia fazer sol. Todos os dias fez um pouquinho de frio. Mas hoje eu ia fazer sol, o único dia também, quando a gente vai embora. Nós estamos indo já. Dá tchauzinho, ó, ganhando assim, ó. Tá aí, igual a celebriu. Tá na Globo, ó, ela é especial. Vê os seus bustos. Gente, o Herbert tá triste, porque... Eu perdi meu celular, velho. Sabe o que aconteceu? Eu perdi meu celular, mas ela caiu na água. Ele deixou o celular dele cair na água, gente. E ele tá aí voltando seu celular. Chegou com o celular e tava dando seu celular. Onde a gente tá, Thiago? A gente tá esperando. Dá horas de lá pro voo lá. Pra voltar pra casa, né? De lá pro voo. De... É três horas que a gente... Não, a gente tem que tá lá duas e meia agora. E agora é duas horas já. E a gente vai pra lá. A gente tá aqui. A gente decidiu passar aqui no Starbucks. Vai. Vai congelar o cérebro, vai. Também vou. Que dose brava é essa, hein? Desceu rasgando? Ai, meu... Olha como o cara escreveu meu nome. Pediu pra colocar Gzita. Olha como ele escreveu. Gzita. Olha aqui. Gzita. G-E-Z-T-A. Então, G... Eu não queria contar, mas esse é o novo nome do canal. É. É um programa secreto, tá? Desculpa. O que é incrível? Eu? Ah! Ah! E esse, hein? Não sai do lugar mesmo. Toma aqui, 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 toma aqui. Como vou dizer, eu tentarei explicar, tudo que senti aonde fui parar, foi dizendo a verdade, que tudo se perdeu, pois desde o início você já sabia que não era eu, foi só mais um passeio errado aqui. Gente, chegamos em Brasília. Finalmente. E aqui tá frio já o clima. E tá chovendo já. Olha o meu rosto, a situação, não sei se nada não vai escutar, mas eu vou pegar a mala agora. E eu tô gravando no celular do Tiago, porque meu celular acabou a bateria. Vou acabar o vlog aqui já, porque... Né? Minha bateria acabou. E acabou a viagem, só vou pra casa agora. E é isso, gente, foi ótima a viagem. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curtir aí embaixo. E não se esquece de se inscrever no meu canal. E é isso, pra ser um camarão. Mas é isso. Mil beijos, até o próximo. Tchau, tchau, tchau.